Nós entramos em modo aleatório aqui no programa agora, prefeito Bruno Reis. Por favor, escolha o número de um a cinco. Três. Três. Se fosse indicar um dos seus secretários para ser pião da Fazenda, o senhor indicaria Léo Prats ou Fabrício Miller? Pião da Fazenda? Da Fazenda, o reality show da Record. Da Record. Rapaz. Eu indicava Fabrício, porque Léo está coitado. Se Léo sair do reality que ele estava, agora ele entrar em outro, ele é capaz dele infartar. Ele vai pirar. Ele vai ter um problema. Ele é capaz dele infartar com tão pouca idade, com 42 anos. Agora eu queria fazer só mais uma. Marcel Moraes teve o mandato cassado. Vamos supor que ele montou uma barraquinha de ambulante. O senhor compraria mingau de cachorro ou churrasquinho de gato na mão de Marcel Moraes? Rapaz. Primeiro, Marcel Moraes jamais venderia mingau de cachorro ou churrasquinho de gato. Porque vai, lembra, contra tudo que ele defende, que é a defesa tão bonita da causa animal. Inclusive, na última semana nós anunciamos, né? Vamos soltar a licitação essa semana para a construção do hospital público veterinário. Então vamos construir lá em Canabrava um hospital veterinário municipal para atender os animais. E aí, como eu sei que Marcelo jamais venderia, eu não teria condições de comprar nenhuma coisa nem outra.